Felipe Neto se vende como intelectual, mas neste vídeo vamos descobrir que ele pode ser tão falso quanto o governo que ele apoia. Eu sou o Marcelo Pontes e este é o Verdade Política, um canal que busca revelar o filme preto e branco da nossa política. Felipe Neto está entusiasmado ao vislumbrar esse novo Brasil, simplesmente porque está vendo medidas sendo tomadas contra aqueles que não compartilham de seus ideais. O influenciador se vende como intelectual, mas seu passado lhe condena. Em 2021, o R7 publicou, Felipe Neto trapaceia no xadrez e é banido de site. Youtuber engrossa a extensa lista de polêmicas desde que iniciou carreira nas redes sociais. Neto é mais um daqueles casos de carência afetiva, que constantemente busca por atenção, diariamente lhe anseia por elogios, deseja ser reconhecido como inteligente. Mesmo que não seja, e enfrenta longos períodos de depressão quando não alcança seus objetivos. Em 2020, Felipe Neto esteve ao vivo na Globo News, debatendo o assunto fake news. No calor do debate, Neto defendeu a decisão de Alexandre de Moraes, que na época já estava buscando meios de banir contas daqueles que questionavam o sistema eleitoral e as decisões do STF. Em um determinado momento, ele foi interrompido pelo jornalista Fernando Gabeira, que questionou o influenciador se ele não achava estranha a determinação do magistrado brasileiro. Neto estava muito confiante sobre a sua posição, até que Gabeira lhe aplicou um nó. Um nó que virou meme. Gabeira sugeriu que um juiz de outro país poderia agir de forma semelhante em relação ao próprio youtuber. Essa decisão de um ministro de ter o poder de derrubar uma conta em outro país, alguém das Filipinas poderia vir e derrubar uma conta sua aqui. Você não acha que isso, para um comunicador, é meio estranho? Felipe Neto teve uma reação de puro descontrole psicológico, com muitas piscadas, mas tentou sair da saia justa com alguns engasgos. Sou estranho, realmente não parece algo que deveria acontecer em um ambiente normal. Não sei o que motivou a decisão em relação a todos os países do mundo, e não tenho especialidade para comentar a decisão técnica dele. A questão do Alexandre de Moraes em específico, eu não entendo o suficiente de lei para poder ter uma opinião técnica, do ponto de vista moral, ético e enfim. É claro que eu sempre serei defensor da liberdade de expressão. Do ponto de vista da liberdade de expressão, eu adoraria que tivessem sido derrubados conteúdos e não perfis. Deixar bem claro que Alexandre de Moraes nunca conseguiu derrubar um só perfil em outros países democráticos. Na época, o então deputado Paulo Eduardo Matins afirmou, um dia esse rapaz vai se arrepender por ter permitido ser usado como bucha de canhão na guerra alheia. A pergunta do Gabeira foi uma dica para ele perceber isso. Gabeira é do Partido Verde e reconhecido pelo seu gosto e defesa peculiar da maconha. É, não devemos julgar as pessoas. Mas certamente, muitos afirmariam ser constrangedor ter no currículo um esporro de Gabeira. Felipe Neto, neste contexto, não se enquadra nem como uma pessoa mediana. Pois se fosse, pelo menos usaria o chat GPT para lhe ajudar. Pensando nas pessoas medianas deste país, e eu me incluo neste grupo, decidi prestar um serviço a Felipe Neto ao perguntar ao chat GPT como identificar uma ditadura. A inteligência artificial, capaz de sintetizar uma compreensão usando o maior banco de dados de todos os tempos, respondeu. 1. Concentração de poder. O poder está centralizado em uma única pessoa, ou em um pequeno grupo, geralmente sem controle ou supervisão adequada. 2. Supressão de direitos civis. Restrições às liberdades individuais. Como a liberdade de expressão, de imprensa, de associação e de manifestação. Através de leis e interpretações que geram medo e minam os pilares democráticos por imposição. 3. Controle da mídia. Restrições à liberdade de imprensa e censura da mídia para controlar a informação e a narrativa pública. 4. Perseguição política. Opositores, políticos, dissidentes e críticos do regime são perseguidos, presos, torturados ou até mesmo mortos. 5. Ausência de eleições livres e justas. Eleições são manipuladas, controladas ou simplesmente não realizadas, impedindo a participação democrática dos cidadãos. 6. O uso excessivo da força. O uso da força pelo Estado para reprimir a oposição e manter o controle sobre a população, muitas vezes resultando em violações dos direitos humanos. 7. Estado de emergência prolongado. 7. A imposição contínua de Estado de emergência ou inquéritos intermináveis para justificar uma crescente supressão de direitos e a concentração de poder. 8. Feito essas colocações, termino esse vídeo com uma frase da dama de ferro, Margaret Thatcher. 9. A democracia não é um sistema feito para garantir que os melhores sejam eleitos, mas sim para impedir que os ruins fiquem para sempre. 10. Bom, se você gostou desse curto vídeo e quer mais, não se esqueça, curta, comente e compartilhe. 11. Clique no sininho para você receber as nossas notificações. E vamos continuar na luta em prol da verdade. 11. Clique no sininho para você receber as notificações.